Pessoal, viradinha paulista aqui, Nicole no pula-pula, Nicole! São pausas as atrações são várias, ele não gasta um centavo, o máximo que eu gastei aqui até agora foi a gasolina, como se viria até aqui, estacionamento ali no fundo. Nicole, não pula na ponta, tá? Não pula na ponta. Pessoal, são várias atrações aqui.